E aí galera de volta aqui no game é gogo hoje com o Mad Max cara eu não ia gravar esse jogo eu ia jogar ele na minha aqui na manha só que o jogo é do caralho velho é muito foda assim aí eu comentei algumas pessoas falaram assim pô vai gravar lá que vai ser foda então eu vou gravar velho aqui ó tá até jogando aqui ó tá vendo aqui ó eu tenho quanto tempo de jogo? Não tem 8 horas de jogo não tem pouco tempo eu não joguei isso tudo não vou fazer uma gravação aqui ó escolhi esse aqui ó vamos começar o jogo cara o negócio é o seguinte Mad Max todo mundo conhece o Mad Max aí que tem mil filmes no Mad Max tá ligado lá nos anos 80 tinha altos filmes e agora saiu um bem legal também né você vai jogar com o Max cara esse cara aí ó que é tipo o Joel do Last of Us é um fã só que desnutrido tá ligado só que ele é desnutrido mas ele é foda pra caramba velho esse cara é foda pra cacete ó dá uma olhadinha tô jogando não ó esse aqui é filme não tá ligado agora não tá ligado não tá ligado agora não tá ligado com ele é um homem que tinha eliminado o tempo de uma delas que tinha perdido tudo e por isso ele tinha perdido a sua ansiedade O seu foi uma jornada nunca terminada das fantasmas do seu passado. Ele cria que poderia silenciar a cacofonia na sua mente e encontrar paz. Além de um lugar que ele chamou o Plane do Silêncio. Ele agora tinha o carro, as armas, as provisões e a fortitude. Ele só precisava de combustível. E aqui, havia apenas um lugar para ir para combustível. O nome do cara é escroto mesmo. Esse é o que eu quero ir para o Apocalipse. Ele tem um chifre na piroca. Aqui. As foques que não comeram desculpas do Scabra Scrotus. Os caras me saqueiam Todo E aí continua Tipo assim O que que rola? Você está no mundo pós-apocalipse Onde não tem água Principal Não tem água Não tem combustível Mas todo mundo tem carro Não tem combustível não Mas tem carro Beleza Aí velho Os caras Tipo Começa a pirar Porque está sem água E começa a virar Tipo Hellraiser Porque os caras ali Você viu O maluco ali Com cabeça para todo lado Com um pedaço de coisa Você vai ver Tem outros caras Que ficam com cabeça costurada Não morrem de infecção Entendeu? Será que é uma sinisca? Olha lá Sendo o cacete no cachorro Eu sou o bosta Se você não machucou ele Eu vou te matar Tudo Olha que tenso Joguinho do capeta Já começa assim Muito foda Muito foda mesmo Você vê que o negócio Não é para Lero Lero O que que pega ali? Esse doidão aí É o chefe da galera lá E o cara ali De cara Já foge a bicicleta Toda dele O Max É tipo o Batman O cara é tipo o Batman Vocês vão ver Bózinho Olha lá Ele é esse cachorro E o cachorro No princípio Fica estranhando ele Depois o cachorro Vira parça Olha lá E o cachorro Está com a pata cagada Está vendo? Não Agora você imagina Você no meio deserto Só de calça Descalço Sem camisa Com o cachorro Mancueba Ele teve sorte E o cara Ele é tão cagado De urubu Que ele caçou Briga com o chefão Da área É a mesma coisa De você Ameaçar o traficante Que está perto Da sua casa Você se fode Vamos já começar O jogo O gráfico É muito bonito Não é tipo assim O top Dos gráficos Do PS4 Para quem Já viu O Infamous O Infamous Para mim Por enquanto É o melhor gráfico Que eu já vi No PS4 Qualidade de textura Essas coisas Aqui Você tem sempre Que pegar água Porque a água Recupera seu sangue É tipo O Prince of Persia Vou tomar água Ali Meu sanguinho Está vendo o coração Ali no canto Vou tomar água Está vendo? Aí sobe meu sangue Só que eu não posso Pegar de novo Que nunca acabou A água Esses aparelhos Aqui Condensam a água Vem embora Cadê o cachorrinho O cachorrinho Está aqui para baixo O cachorrinho Dá uma moral Para mim Ferreiro Ó Está vendo? Você escutou, né? Os caras pegarem O meu cachorrinho Ali, ó Doidão Vem cá O Slot Slot Que é chocolate Olha lá Tipo aquele cara Do 300 Sabe? Que trai Os espartanos Tipo o cara O cara chama Chumbucket Chumbucket Seria, sei lá Um balde de merda Eu esperei Você vai E 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 você vai Você é o Carvalho É Isso É certo Chumbucket É o teu cara Eu sou o cara Sim, eu sou Eu tenho um veículo Que pode te levar A sua carro Eu digo É isso 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 Carro e água Eu acho que você Deve ter um Descobrinho Não vá Estranho Não, eu não Eu sei Você vai me encontrar A pata do bicho Todo fugido Conseguiu o Chumbucket Tá aqui pra baixo Aí Opa, pera aí Tem uma tirolesa aqui Maluco Deixa eu tentar pegar Deixa eu ver se vai dar Cadê Aqui, ó Não dá pra pegar A tirolesa não Dá não Que pena O que é que tem Aqui dentro Tem nada Fala aí Chumbucket O que é que tem que fazer Doido Eu vou comer o que, fi? O que é que tem de comida aqui? Ah, tem uma comida aqui, velho Comido de cachorro, velho Ó, enche pra caramba O sangue, ó Eu não tinha comido comida ainda não Tá ligado? Vamos lá Vou mostrar pra vocês, cara O sistema de porrada dele É muito bom É tipo o do Batman É muito bom mesmo O melhor sistema de porrada que tem Do Batman Do Assassin's Creed Sabe? É muito bom Aqui, vamos saquear Algumas pessoas você pode saquear Ele tem uma espingarda Aqui o som tá saindo no controle aqui De algumas coisas Acredito que deva sair nos dois lados Eu não escutei no PS4 Se sai o mesmo som daqui Ah, tem um filho na ego ali, ó Só que eu deixei matar aquela pessoa ali Tô nem aí Vem, doidão Vem cá Só mostrar o controle Ó, ó Ó, ó Você aperta o triângulo Ele defende, tá vendo? Você fodeu, maluco Você fodeu Eu não vou gastar minhas balas não Na boa, meu Vamos descer lá Que tá cheio de negro aqui, ó O R2 Ele corre, tá vendo? Mas é uma corridinha bem lera Lera, meu Tô correndo Igual eu não tô correndo Olha lá, ó Ó Tá vendo? Vem cá Olha lá, vou dar porrada nos caras O primeiro você pode dar porrada de boa Mas se os caras ficarem atacando você pelas costas Se você não defender Ele já era, ó Ó Tá vendo? Igual o Batman, filho Não, o Max é fodaço Na boa mesmo Ele é magrelo assim, ó Mas ele é fodão Tá vindo mais Cadê? Cadê esses putos? Olha lá Olha lá Vem, defende, tá vendo? Ele é mó bom, filho É mó bonzão, cara Aqui tem uma sucata aqui, ó Essas sucatas aqui Você sempre pega, cara Porque depois você constrói coisas com ela Aqui, ó Tem que pegar aqui a parada Pegar aqui a ignição desse bug aí Pra levar lá pro Chum Bucket Deixa eu ver Aqui em cima eu acho que tem alguma coisa Tem? Não Só a Beiser Olha lá embaixo tem, cara Vem, qual que pula aqui, hein? Não, não Tem um botão de pular aqui Eu não lembro qual que é Ai, caramba Olha isso Isso Agora, ó Vamos ver Ai, caramba Chegacei, velho Quero pular ali em cima Ali, ó Olha lá Aí quando você machuca assim Não é mesmo? Porque ele não sobe aqui normal Não Olha que treta, velho Por que você não quer subir aqui, ô seu puto? Aí não sobe não, velho Vou ter que fazer Tentar de novo aqui Vamos ver Porque ali tem uma sucata Eu quero pegar ela Vou tentar de novo Se não rolar O pulo do navegador aqui Não, não rolo Então vou deixar pra lá, velho Fora-se Fora-se Depois eu volto Ai, velho Pelo que machuquei, cara Tem uma coisa que não tem nada aqui Tem nada aqui Deixa pra lá Tem nem aí Também não quero ficar perdendo tempo Tem que ter essa parada, não Porque o meu cachorro Ele tá fundido Tá ligado? Toda vez que você vê Aquele símbolo ali No mapa ali Aquela plaquinha ali Com a mãozinha É pra você saquear Essas pecinhas Ó, tem um doidão ali, ó Não, não tô pronto, né? Você tá achando que você é o Keith? A QK ali parece Sabe o que? A QK do Resident Evil 4 Chega assim Welcome É O que mexe lá assim? Eu esqueci o que ele fala Welcome, Stranger É um negócio assim O que ele fala Vem cá, o Chambucket Tipo assim Ele passa no cachorro Assim, no sangue, né? Aí fica lambendo Tipo assim Na época de De infernos, né? Sangue de cachorro É delícia Eu não dormiria perto Do Chambucket Não, velho Eu tenho medo De ele me enravar, tá ligado? Na boa mesmo Meu chambucket É justo aqui Seguem-me Pera aí, Chambucket Motherfucker Eu não consigo correr Com o cachorro no colo, velho Olha lá O cachorro é feio Por caramba Esse cachorro aqui Eu tô pegando ele Porque no Metal Gear Eu zeri o jogo Sem pegar o cachorro Fiquei mó triste Vai lá na casinha Não, o cachorro tem casinha Tá ligado? Olha lá Certinho É uma casinha de cachorro, velho Vambora, Chambucket Chambucket Ele tem a mãe De consertar carro Ele já faz os esquemas Tudo Rapidaço Vocês vão ver Tem horas assim Que você tá com o carro O carro tá fudido, velho Você só para assim E vai lá E conserta o carro O carro já volta zero Por isso que Tipo assim Você praticamente Joga o jogo todo Com o Chambucket Né? Ele fica do seu lado Lá pra te ajudar Se você largar o carro Em algum lugar E chamar ele Ele vem E traz o carro Pra você Cara, mó bom Ó Chegamos na treta Chegamos na treta Chegou, Chambucket Olha lá Os caras Fido a égua E aí Ficou, Chambucket O que é que o Rodas é o seu rei? É... ele é um grande líder de um dos gás, você vê? O Rodas sempre mantém as melhores partes para ele... Mas ele não está aqui agora, você vê? Eu não vejo a terra que vai vir. Eu estou recebendo o meu carro. Por favor, por favor, por favor! Uma ideia... é melhor para você, e melhor para mim. É, escute... Olha, o seu branco no branco é tostado, é desculpa, é desculpa, ela nunca vai ser mais nova! Agora eu, eu posso construir um carro, trazer para a Criatória, uma que vai ser... Mas ele quer desmontar tudo. A Criatória da Criatória... Muito... Mais rápido do que o medo... Mais rápido do que as iguanas... Venha, venha comigo! Não devemos ter visto! Eu vou te levar ao inferno, e quando você ver... O que eu vou te mostrar... Você vai chorar todo o dia inteiro! Vamos lá, maluco! Olha lá! Então é isso aí galera! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque... Vou tentar picar as missões! Eu ia fazer vídeo de meia hora, só que eu acho que vai ficar... Complicado assim, para achar as missões, né? Então eu vou deixar essa primeira aqui separada e assim por diante... Para ficar mais fácil para quem procura alguma coisinha... Que não sabe, né? No vídeo! Então é isso aí! Até mais! Até a próxima! Mad Max!